Enquanto boa parte do país é atingido por uma onda de calor, como a gente comentou aqui, a população do Rio Grande do Sul ainda se recupera das consequências da passagem de um ciclone extra-tropical que atingiu o Estado nas últimas semanas. E hoje, aqui em Brasília, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, reuniu ministros para tratar das ações do governo federal em auxílio ao Estado. Após reunião no Palácio do Planalto, o ministro Valdez Góes informou que uma comitiva vai voltar ao Rio Grande do Sul na próxima quarta-feira para discutir ações em resposta à tragédia causada por um ciclone extra-tropical no Estado. Segundo ele, a ideia é conversar com prefeitos e empresários dos setores de indústria, comércio e serviços sobre os cerca de R$ 740 milhões disponibilizados pelo governo federal para minimizar os danos causados pelas enchentes. O ministro lembrou ainda que o BNDES liberou uma linha de crédito de R$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a economia das cidades afetadas. Essa será a segunda visita de ministros ao Rio Grande do Sul após o ciclone que causou enchentes, destruiu casas e pontes e deixou pelo menos 49 mortos no Estado. Nós já recepcionamos 110 planos de trabalho, dos quais 26 de ajuda humanitária, que já aprovamos 100% deles e já liberamos recursos. E temos nesse momento 84 planos de trabalho de restabelecimento e de reconstrução e análise. E na quarta-feira já temos condições de entrar um pouco mais no detalhamento dessas operações lá, reunindo com os empreendedores. Vai reunir com trabalhadores e investidores do campo, da indústria, do comércio, de serviços, de maneira que a gente possa estar esclarecendo.